Parabéns vocês moradores do Monte Olérico, porque sem vocês, essa linha não sairia. 43, vamos dar continuidade, vai dar Alexandre da Colônia, 28, 7, 7, 7, 28, 7, 7, 8, 8, 8, 8 e um gol no final de semana. Que coisa boa! Obrigado Alexandre da Colônia! Joga pra cima aí, joga essa dali que eu quero ver a boada, eu quero ver você comigo assim, quer ver? 1, 2, 3, 4! Joga pra cima! Olha pra mim, olha a minha perfeita ali! Linda, lindo meu, meu lheupeza! No meio da população, que coisa linda! Olha a minha perfeita! Olha a minha perfeita! Olha a minha perfeita ali! Vai, 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 vai! 43 é Magdala! Vai, vai, vai! Aí está! Leandre e Magdala por todo! Domingo, bom que coisa linda! 43 é Magdala! Joga em cima, vai! 43 é Magdala! Maô, ui! Caça a Magdala! 45 é Magdala! 50 Youmira! 50 Youmira! Vamos Pétu! 30! 1, 3, 4! Saar à frente! Venha, Liga Ligui! Alô, Tavolhos! Cadê o pessoal de Tavolhos? Gente, isso aqui tá vindo demais! Gente, o Cabo Frio tá vivendo o melhor momento. Uma prefeita mulher, a prefeita Magdala Fortágio tá fazendo um trabalho maravilhoso. E eu, como mulher, eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte desse governo. E agora, como candidata vereadora, junto com essa mulher, tem feito muito por nossa cidade. E 11 meses, 12 meses, nossa prefeita fez muito mais do que muitos que já passaram. Então, chegou a vez. Nossa prefeita ali, ó, caminhando no meio do povo. 43 a Magdala Fortágio, pegando o gancho aqui do nosso amigo Alexandre. Eu quero agradecer desde já a nossa prefeita pela linha, também do bairro Nova Califórnia. Muito obrigado! E vamos lá, gente! Nossa prefeita já vai subir. Só quero deixar aqui pra vocês. Lili Pacheco, 28333. Magdala Fortágio, 43. Valeu, menino! Gente, a festa vai continuar aí, falando em valores. Vamos agitar bandeira. Cadê a galera do Tatá de Itamon? Vem! Tatá! Aí, o pessoal tá lá pegando fogo, hein? Pessoal, boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Deus está permitindo, está trazendo saúde. Pessoal, agora eu quero aqui parabenizar todos os candidatos de Itamonhos. Todos os candidatos de Itamonhos. Com todo respeito aos candidatos do primeiro distrito. Sabe por quê, gente? São 90 quilômetros de distância. São 45 quilômetros pra vir e 45 pra voltar. E vocês estão aqui, ó, porque nós somos guerreiros. O povo de Itamonhos é guerreiro. Vocês estão aqui pra votar, pra representar o resultado de vocês. Não é pra qualquer um, não. E eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, gente. Nós temos hoje 45 mil votos em Itamonhos. A gente tem por obrigação da gente fazer o máximo de vereadores de Itamonhos. São 45 mil votos. A gente tem que fazer mais vereadores de Itamonhos. São 15 vereadores do primeiro distrito. E são dois vereadores do segundo distrito. Dois vereadores do segundo distrito. E são 15 do primeiro distrito. Então a gente sempre vai dar pra esse sentimento. Poxa, a gente precisa ter mais pro Itamonhos. Mas pra gente ter mais Itamonhos, a gente tem que ter mais. Mais vereadores de Itamonhos. Então eu falo pra vocês. Pouco de Itamonhos. Se vocês não forem votando pra Itamonhos, votem a Itamonhos e pra Itamonhos. Vamos fazer o nosso candidato, vamos trabalhar a Itamonhos e a Itamonhos. Pouco de Itamonhos, pôco de Anilio, pôco de Anilio, pôco de Scout, pôco de Wagner. Vamos fazer mais pro Itamonhos e a Itamonhos. E a Itamonhos e a Itamonhos e a Itamonhos e a Itamonhos. E o presidente é o meu primeiro distrito. Eu tô falando isso como um instinto ao que é a ajuda do primeiro distrito. Mas a gente tem nenhuma aplicação que fazer mais.